Oi amor, minha coisa é linda! Vamos falar de maquiagem! Será que a Sully virou uma maquiadora real, profissional? Hoje eu vou mostrar pra vocês meus produtos de maquiadora iniciante. Sim, gente, aconteceu o que eu mais temia. Eu sempre gostei de maquiagem, né? Sempre gostei de maquiar. Muito engraçado como na estética, uma coisa vai levando a outra. Gente, quem trabalha nessa área vai me entender, porque você tá ali fazendo uma coisa, aí já perguntam de outra. Ela vê você se maquiando, Sully, você poderia fazer uma maquiagem em mim? Quando você vai ver, você tá maquiando todo mundo. Então eu resolvi entrar real nesse mundo da maquiagem de maquiadora, já que é uma coisa que eu sempre gostei, mas assim, é uma área que requer muita atenção, muitos detalhezinhos, né? É difícil, principalmente pra fotos, pra quem é madrinha, pra quem é noiva. Eu percebo que é bem difícil. No curso que eu fiz, tinha incluso também a maquiagem, né? Mas eu não fui a fundo em outros cursos, outras coisas, porque não era real o meu foco. Mas como acabou me levando pra isso também, agora eu tô pesquisando mais. Já vi pra fazer um curso presencial, agora que voltou, né? Já marquei, já paguei um curso bem bacana, bem legal, com o professor muito top. Mas enquanto isso, eu vou fazendo o que eu já sei, o que eu aprendi no meu curso antes de eu me formar. Então, deixa o like do amor. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, porque se você gostar desse vídeo, eu vou estar fazendo outros vídeos, mostrando outras coisas que eu tenho, produtos novos, técnicas novas, o que vocês quiserem ver por aqui sobre maquiagem, tá bom? Bem, eu separei aqui alguns dos produtos que, no meu caso, que eu sou ainda uma maquiadora iniciante, tá? Eu ainda não me considero uma maquiadora super profissional, porque, não sei, eu ainda não me considero. Eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Hoje em dia, a maquiagem, ela não é vista mais como antigamente, né? Aquela coisa de... Não é fútil, mas aquela coisa de tipo, ah, você trabalha com maquiagem? Tipo, né? O povo meio que desdenhava, né? Essa é uma realidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo na estética, graças a Deus, eu vou sendo muito valorizado. Eu posso falar isso pra vocês, porque eu trabalho com isso. Então, eu vejo que o pessoal realmente dá um valor, sabe? E outra, gente, que mulher que vive sem estética? Nenhuma. Nenhuma mulher vive sem estética, né? Então, por isso, muitas coisas estão avançadas, muitas técnicas avançadas. Então, eu sei que tem aí, ó, rios de técnicas pra eu aprender ainda, pra levar aí a perfeição, né? Mas, pra vocês, o produto que eu mais uso nas minhas clientes, que eu acho que dá certo, que eu acho que funciona. Eu falo isso porque eu sempre pergunto pra elas, é a maquiagem, como é que tá aí durante a festa? E na foto, como é que ficou? Então, elas me dão um feedback que é muito importante também pra você que quer trabalhar com isso. Feedbacks das suas clientes, isso é muito importante. Elas falam o que elas acharam, se durou, se não durou. Mandar uma foto, assim, que elas chegam em casa, antes de tirar a make, pra você ter uma ideia de durabilidade de cada produto que você usou. Então, eu vou começar com a pele, tá? Preparação de pele. Importante aí, tá com a pele limpinha, né? Aquela rotina que eu faço com vocês aqui nos vídeos de rotina, tem que ter de limpeza. A cliente veio com a pele limpa, lavada. Aí, o que eu faço? O que eu faço, tá? Eu. Eu vou e aplico uma água micelar na pele dela pra tirar qualquer sujeirinha que tenha ficado. E eu amo usar esse daqui da Natura Cronos. Que, inclusive, quem me deu esse daqui foi a Cintia. Quando eu acho ele muito rico, eu uso mais das minhas clientes, tá? Eu também uso pra gravar vídeo pra vocês aqui, até porque esse daqui é um recebido. Mas eu também uso nas minhas clientes, porque eu acho que ele é de excelente qualidade, tá bom? Então, primeira coisa, esse daqui. Uma água micelar, um tônico legal. Depois eu venho com algum cero. Eu tenho dois aqui, né? Eu tenho o da Biang, que ele também já é um primer. E eu adoro esse cero aqui da Biang, Buster. É Buster Anti-Age Biang. Pronto. Eu gosto demais dele, porque dá um efeito lifting. E ele também é como primer. Então, eu adoro usar ele principalmente quando eu faço maquiagem em madrinhas e noivas, tá? Porque também tem as maquiagens casuais. Tem gente que me maquiar comigo, pra ir no casamento somente. Se ele não ser me maquiar, me maquia. Então, ele já é uma make casual. Então, assim, esse daqui eu gosto mais de usar em noivas e madrinhas, por conta de fotos também, tá? Como ele é um primer, ele fecha poros também. Então, eu gosto desse da Biang. E eu também gosto muito desse vitamina C. Vom, da senhora Vom, exatamente. Esse cero, gente, ele é de uma potência, ele é de uma qualidade que... Às vezes, a gente olhando pra ele, a gente não dá nada, né? Mas ele é melhor que muitas vitaminas Cs, caríssimas, que a gente vê em farmácia. Ele tem uma potência muito boa, entendeu? Então, eu gosto muito de passar ele também, porque ele é antioxidante. Então, eu adoro passar ele também antes da make. Então, assim, se eu não tô usando esse, eu tô usando esse e vice-versa, tá bom? Mas tem que ter um cero bom, tem que ter um cero bom. Aí, depois de tudo isso, eu venho com uma bruma ou um fixador de maquiagem. O que eu tô usando no momento é esse daqui da Lina Secrets. Já levei pra vocês aqui no canal. Estou amando de paixão essa bruma. Então, eu passo essa bruma antes e depois da maquiagem. Depois que eu passei o cero, aí eu venho com a bruma no rosto da cliente toda e espero secar sozinho, tá? A gente também tem o lance da hidratação. Esse cero aqui, tanto um quanto o outro, isso também já é um cero hidratante. Então, por isso que eu não passo um creme hidratante por cima. Mas, se você não tem um cero, você pode usar um creme hidratante, como aquele da Nivea. Aquele em gel também é muito bom, tá? Botando na bruma, então eu uso ela antes e depois da maquiagem. Porque eu acho que ela tem uma... Ela deixa a pele muito bonita, tira aquele efeito de pó, sabe? De reboco. Ele tira esse efeito, deixa a pele bem mais natural, bem mais bonita. Então, eu gosto muito dele. Então, de pele hoje aqui, eu tenho esses aqui. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu passo no outro vídeo. Mas, de pele, eu tenho esses produtos aqui e eu adoro. Hoje, eu só não vou falar de base com vocês, porque eu ainda estou me encontrando sobre as bases profissionais. Mas, eu vou dizendo pra vocês, não é nada caro, caríssimo não, tá? Eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube de maquiadores profissionais indicando makes baratinhas que dão pra atendimento. Então, a base que eu uso no momento é entre 40 e 60 reais as bases que eu uso em atendimento. Mas, eu só não vou trazer agora, porque eu quero fazer um vídeo à parte e falar um pouco sobre isso, tá? Porque também tem isso, né? Tem gente que cobra maquiagem muito caro, né? O preço da sua maquiagem é muito caro, por conta do valor só da base. Sendo que a gente não usa só base, né? A gente tem a bruma, a gente tem um cero. Esses ceros que eu tenho aqui é quase 100 reais. O da Buster é 100 reais. O da Avon eu pago 90 e poucos reais. Então, assim, não é só a base que é caro. Então, por isso que eu quero deixar um vídeo à parte, um vídeo sincero, a parte sobre bases pra maquiagem iniciante, tá? A maquiagem profissional e iniciante. Então, eu vou mostrar pra vocês o pó que eu uso e blush, que já é um pó que dá pra fazer contornos também. Eu uso ele tanto pra usar como pó, quanto pra contornos. É uma paletinha que quem tá iniciando tem que ter. Que é essa paleta grandona aqui, ó, da Ruby Rose. Tá vendo? Que tem vários tons, olha só. Esse tom aqui ainda é um bronze. Ele é muito bonito pra fazer contorno em peles mais claras, sabe? Ou se a cliente morena quer uma pele mais iluminada, você pode usar ele como pó. Então, é um tipo de paleta que vocês têm que ter, tá? Você é iniciante, tem que ter essa paletinha aqui, porque ela é muito boa, pode ajudar muito. E é barato, tá? É barato. Aquelas peles que vocês veem quando eu posto aqui maquiagem, que eu maquiei as migas, eu faço aquela pele com essa paletinha aqui. O contorno com essa paleta. Então, é uma paletinha que você tem que ter. Junto com essa paleta que é muito boa, com a técnica que você tem, fica uma pele linda. E quanto que é isso daqui? Eu acho que na época eu paguei... Deixa eu ver se não tem preço, não. Eu acho que eu paguei uns R$23 a R$25 nessa paleta enorme, com esse tanto de tons de pó. Então, vale muito a pena vocês terem, tá? De início, eu acho que vale... É tudo. É muito maravilhoso pra vocês. Blush. Eu tenho também aqui uma paletinha, que é da Louis Ansi. Sim, senhora, Louis Ansi. E eu amo essa paleta, porque ela tem vários tons. Então, assim, dá pra vários tons de pele. E ela também é muito pigmentada, que é essa Universo Glamour, olha, da Louis Ansi. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal, em vídeos de maquiagem. Olha, esse daqui, esse e esse, são cintilantes, ó. São cintilantes. Esse daqui e esse e esse daqui são opacos, tá? Mas eles são de uma excelente qualidade, olha, super pigmentados, super. Super pigmentados, ótimo pra qualquer tons de pele. Então, ele também me ajuda bastante na hora de maquiar. Porque eu coloco na frente da cliente e falo, escolhe aí qual que você quer. Aí ela fica toda perdida, né? Geralmente elas falam, ah, se no que você quiser passar aí, pra mim tá bom. Mas é legal, né? Você dá aí uma opção pra ela, você tem opções pra mostrar pra ela tudo isso numa paletinha só. Então, eu acho que pra quem é iniciante também vale muito a pena essas paletinhas com vários tipos de tons, tanto de pó que eu mostrei pra vocês, e esse daqui de blush. Pincéis de esfumar. Eu comprei esses daqui, que é da Macrylan. Aliás, todos os pincéis da Macrylan são ótimos. Começa aí, todos são ótimos. São ótimos, né? De excelente qualidade. Eu comprei um kit de pincéis de esfumar e iluminação. Tá faltando aqui porque tá sujo, tá pra lavar, porque eu maquiei no final de semana, tá pra lavar. Mas esse kit, eu vou deixar uma foto pra vocês aqui do lado, né? De como a embalagem. Ele é também maravilhoso. Eu comprei na Shopee. Acho que eu paguei 24 reais no kit, e é pra vida. É aquele tipo de pincéis que você vai levar pra vida. Por isso que vale muito a pena. Já trabalhei com eles, eu amei. Eles fumam super bem. Eles são muito leves, as cerdas muito macias, leves, tá? Dá pra ver aqui que todos eles são cerdas naturais. Então vale muito a pena. Acho que só esse daqui, que é sintético. O de... Como é que chama? O de iluminador. Né? Esse aqui deve ser sintético. Mas é maravilhoso, gente. Acho que vale a pena demais pra você também que tá iniciando esse kit de pincéis de esfumar da Macrylan, tá? Falando em pincéis, eu tenho esse espuma para limpeza de pincéis também da Macrylan, que é um produto que eu... É um dos produtos que eu mais uso na hora da maquiagem. Por quê? Se eu quero usar esse pincel aqui e ele sujou um pouquinho, eu venho nele aqui, ó, e limpo aqui. Então toda hora eu tô aqui, ó. Toda hora eu tô limpando. Então é um produto que vocês também têm que ter, tá? É importantíssimo ter isso daqui, e essa espuma para limpeza, porque vai te ajudar muito, vai facilitar a sua vida. A ver se você ficar toda hora trocando de pincel, você vem aqui, limpa e volta. Limpa e volta, sabe? Então eu acho que tem que ter um acessório muito importante para quem tá iniciando e para quem já tá na área também. Ah, não, isso aqui você gosta de ter vários pincéis limpos e aí na hora você vai trocando. Pode ser também, melhor ainda, né? Se você tem bastante pincéis, já tá aí um tempão no ramo, tem bastante pincéis, dá pra lavar todos, deixar todos ali a hora que você quiser, tá aí pronto, ok. Mas se não, você precisa disso daqui, pra você ir limpando na hora e ir reutilizando, porque ele tira mesmo o pó da sombra, das cerdas. Que não pode faltar no seu atendimento. Seja no iniciante ou seja no avançado, muitos cílios postiços. Sim, vários cílios postiços você tem que ter de várias maneiras, formas, gosto. Olha, tem que ter bastante. Isso daqui não é nem a metade que eu tenho, só alguns, eu tenho muito mais ali. Vocês vão ver clientes de tudo que tem jeito. Clientes delicada, cliente moderada, cliente perua, vocês vão ter de tudo. Então vocês tem que ter bastante tipos de cílios, tá? Os cílios mais delicadinhos, igual tem esse daqui, ele é muito delicado, gente. Não tem quase nada, ó, tá vendo? Mas tem muitos clientes que gostam dele. Tem um outro que eu compro na Shopee, que eu... Aquele vai embora rapidinho, quando eu compro, eu compro de 3, 4, porque ele acaba muito rápido. Vou ver se eu acho e deixo uma foto pra vocês. Os clientes amam esses cílios. Esse daqui eu comprei essa semana e já foi embora, olha só, tem só um par ali, que o pessoal também gosta muito dele, que ele não é tão cheguei, mas também não é tão simples, sabe? Ele é mediano, ó. Então assim, você tem que ter qualquer tipo de cílios, né? Esses daqui são super peruona, olha, que eu adoro, né? Esses daqui me representam, porque eu sou dessas de ser peruona mesmo, olha. Bem cheguei, bem cheio, ó. Tinha um aqui, foi embora esse final de semana. Então assim, você vai ver que vai ter de tudo. As meninas vão aparecer vários tipos de clientes, né? Com vários gostos, então você tem que agradar todo mundo mesmo. Olha esse daqui que lindo. Tá bom? Então sem despostiço, tem que ter bastante. Sempre sem. De iluminador, eu trouxe dois aqui pra vocês, inclusive um deles eu comprei na loja da China, que é o Beauty Glazed, uma coisa assim, esse dourado aqui, ó. Que eu acho ele muito lindo, eu tenho olho já tem um tempinho, mas ele é bem bonito, ó, bem pigmentado, super funcionado. Até porque, gente, quando eu coloco ele, eu me deixo o pincel com a bruma e depois eu venho nele e passo. Nossa, fica no brilho, que vocês não estão entendendo. Fica muito brilhoso, muito bonito. Então assim, além de ser pigmentado, eu ainda me deixo o pincel, fica mais pigmentado ainda. Então eu gosto muito dele, que esse daqui é um dourado. Esse daqui é mais pro rosê, olha só. Esse daqui é da Louis Anse, que também é de uma excelente qualidade, olha isso, da Louis Anse, gente. Excelente qualidade, eu uso ele da mesma forma, umedecendo o pincel e depois eu venho, fica aquela coisa bem bonita. Então assim, baratinho, né, gente? Da Louis Anse, só que eu paguei acho que 12 reais e vale muito a pena pra quem tá iniciando, tá? Não precisa ser nada caro. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, tudo que vem depois de preparação de pele, primer e base, eu acho que você não precisa gastar horrores. Se tudo que é um pó, você não precisa gastar muito, por quê? Ele tá acima, né, do que realmente importa, que é a preparação de pele e a base. Então tudo que vem depois, você não precisa comprar caríssimo, até porque não vai fazer tanto efeito em relação a cuidar da pele, entendeu? Então assim, você não precisa pagar 120 reais com um pó de rosto, um pó facial, sendo que ele tá por cima de várias camadas ali, né? Igual iluminador, tá? Quase por último de tudo que você já fez no rosto, então não tem a necessidade de você pagar tão caro, tá? A não ser que você goste disso, não. Eu quero tudo de primeira linha, quero tudo acima de 100 reais no meu estúdio, amiga, que Deus te abençoe muito, tá? Eu admiro demais, por isso que Deus continua te abençoando. Mas eu, na minha opinião, eu acho que não é tão necessário pagar tão caro por produtos que vai por último na pele, porque a pele não tá nem sentindo, é mais pra finalizar realmente a pele, tá bom? Mas aí vai de cada um, vai de vocês. Eu paguei 12 reais nesse iluminador, uso a bruma da Nina pra pigmentar mais ainda e dá muito certo, então é maravilhoso. Falei dos cílios, precisa de falar da cola, a cola que eu uso, que é a cola que eu amo de paixão, cola muito. Quem me segue lá no Instagram sabe que toda vez que eu uso essa cola eu falo, gente, toda vez que eu coloco cílios, eu falo da cola, que é a cola da Macrylan. Eu acho que vale demais a pena essa cola, ela cola demais, gente, ela não solta de jeito nenhum. Então, assim, claro que tem todo um processo, tá? A cola de cílios, colocar os cílios, não é só você colocar a cola ali e ir direto no olho, não. Você tem que esperar o ponto certo daquela cola nos cílios pra depois você colocar no olho, tá? Se vocês quiserem, depois eu venho com um vídeo falando sobre isso. Mas, assim, a cola é divina. Essa cola da Macrylan pra mim, de todas as colas que eu já usei de cílios, é uma das melhores colas que eu já usei, então vale muito a pena. E eu paguei 12 reais nessa colinha. 12 reais. Então, eu acho que vale demais a pena pra quem tá começando também. Delineador em gel. Vocês sabem que eu já usei muitos alineadores em gel, inclusive da Mary Kay. Porém, esse que é da Luizance também, eu acho que é um dos melhores alineadores em gel que eu já usei na minha vida. Inclusive, pra mim, na minha opinião, eu acho ele ainda melhor que da Mary Kay. Sim, senhora. Que é esse daqui, esse pretinho aqui, tá vendo? Tá com esse negócio aqui em cima que eu coloco um adesivo em todos os meus produtos pra não misturar, né? Com outros produtos, ó. Mas esse delineador, ele é muito preto, muito lindo, seca muito rápido. Eu adoro de paixão esse delineador em gel da Luizance. Também vale a pena pra você, minha amiga, que tá começando aí no ramo da maquiagem. Delineador em gel Super Shiny da Luizance, tá? Eu passo ele, depois que eu boto o cílio exposto isso na cliente, aí eu venho aqui, né, com o delineador pra não ficar parecendo a raiz dos cílios. Fica lindo e maravilhoso. Então, esse daqui eu paguei acho que uns 15 reais e rende a vida, né? Eu uso ele também com diluidor de maquiagem. Vou até mostrar pra vocês qual que eu uso e é maravilhoso, tá? Esse delineador vale demais a pena pra quem tá iniciando. E o diluidor de maquiagem, eu uso esse, ó, da Face Beautiful Profissional Makeup. Esse daqui, ó, é o diluidor que eu uso, tá? Eu coloco geralmente esse no meu delineador. Coloco uma gotinha só, ele já resolve. E quando eu vejo que o corretivo tá muito grosso, né, o corretivo que eu uso de alta cobertura, se ele tá muito grosso, eu coloco também uma gotinha e ele resolve muito. Eu amo esse diluidor, eu acho ele maravilhoso. Uso muito, já tem um tempinho que eu uso ele. Agora eu vou mostrar pra vocês e por último, se não esse vídeo vai ficar muito longo, embora eu tenha muitas coisas pra mostrar pra vocês. Por isso que eu digo pra vocês, deixa o like do amor, que é uma forma que eu vejo que vocês querem em outros vídeos. Eu tenho que mostrar a minha maleta de maquiagem, os produtos que eu uso pra poder organizar a bancada. Então, assim, se vocês querem outro vídeo, comenta aqui embaixo pra eu mostrar tudo pra vocês. Eu tenho duas paletas aqui que eu as considero profissional pra quem tá começando, tá? Começando com essa daqui da Huda Beauty. Olha só, essa daqui da Huda, que eu já tô usando. Ela é muito linda, inclusive eu tô com ela no olho, olha. Esse brilho aqui é dessa paleta e ela é muito linda, olha só. De uma excelente qualidade também, olha. Ela é muito bem pigmentada, embora eu acho que os cintilantes são mais pigmentados que os opaco, ó. Tá vendo? Eu gostei dela, mas eu acho que os cintilantes são bem mais pigmentados do que é normal, né? Cintilante sempre é mais pigmentado. Então, ó, eu gosto muito dela, principalmente dos cintilantes, tá? Essa daqui não é original. Eu comprei na Shopee, paguei R$26,00, então, assim, pelo preço também tá ótimo, né? Eu comprei mais, confesso, por conta real dos cintilantes, porque eu sei que tudo que é cintilante é mais pigmentado, olha só. Então, eu comprei mais por isso mesmo, por conta da cintilante. Olha como é que ela é linda, tá? Mais por conta da cintilante. Então, eu achei que valeu a pena o valor pelos cintilantes. Isso que eu vou mostrar pra vocês, eu também considero muito boa pra quem tá começando, que essa paletinha aqui, ó, Sol Nascente, da Louis Ancy, ó, essa daqui. E ela é dessa maneira. Olha as cores disso daqui, gente. E também é de uma qualidade excelente na pigmentação, olha. Muito, mas muito pigmentado. eles são demais pigmentados, são ótimos. Eu também amo essa paletinha, ó. Muito linda. Vou trabalhar muito bem com ela, sabe? Ela é muito bonita. Esses tons aqui são muito lindos, sabe? Bem pigmentados. Gosto demais dessa paleta. Eu lembro que na época eu paguei nela, acho que uns 15 reais também nela, tá? Então, essa aqui da Louis Ancy também é maravilhosa. Vocês viram que tem muita coisa da Louis Ancy aqui, né? E por último, eu vou mostrar essa paletinha aqui. Essa sim é profissional. Essa sim é maravilhosa. Até enrolada no pano, ó. Eu tenho medo dela quebrar. Que é uma paletinha que eu comprei. Ela é da marca Oceane, que é essa dourada aqui, ó. Essa aí é profissional, tá, gente? Essa daqui não é... Não foi barato. Foi mais de 100 reais, essa daqui. E ela é tudo o que você precisa. Eu falo que ela é tudo o que você precisa, ou amiga maquiadora iniciante, é tudo o que você precisa. Ela é uma paleta que, ó, tem várias cores, tá vendo? Várias cores. E você consegue trabalhar com todas essas cores, tá? A pigmentação dela dispensa comentários. É, assim, divinamente divina. Nunca vi nada igual, tá? Ela é excelente na hora de esfumar. Esfuma muito bem, pigmenta muito bem. Esse preto aqui dela é maravilhoso, é um preto carvão. Então, assim, pra vocês verem, essa paleta foi mais de 100 reais. Então, a gente sabe que, óbvio, gente, pra vocês aqui que não vale a pena vocês terem produtos tipo pó, iluminador, blush muito caro, eu acho que não. Mas sombra, você tem que investir, tá? Sombra pros olhos, embora tenha aí, né, uma base por baixo, mas é o que vai dar diferença na maquiagem, que vai fazer acontecer a maquiagem a um olho bem feito, bem esfumado. Então, por isso que eu comprei essa paletinha aqui, que, na minha opinião, né, no meu verde iniciante, eu fiz um investimento nessa paleta, tanto que eu quero a outra dela, que tem essa da capinha marronzinha clara e tem uma da capinha marrom escura, tá? Então, são duas que tem, presta atenção. Esse aqui tem 24 tons de sombra atuais e versáteis, perfeita para criar looks diferentes. 11 opaca, 13 cintilantes, alta pigmentação e fixação, e tem mesmo. Ela é uma paleta que vale muito a pena conhecer por uma amiga minha e eu tô loucamente apaixonada nela. Toda vez que eu vou trabalhar com ela, eu fico apaixonada nela porque ela é fácil de esfumar, ela dá pigmentação boa, você consegue fazer rápido a maquiagem com ela, por ela ser fácil, sabe? Então, é uma coisa que vale muito a pena vocês terem essa paletinha aqui da Oceane, tá bom? Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu tenho muitas coisas para mostrar para vocês, mas muitas outras coisas, inclusive minha maleta que eu acabei de encontrar, que é para atender a domicílio, né? Então, deixa o like do amor se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem um vídeo parte 2, comentem aqui embaixo, tá bom, minha amiga? Esse vídeo não é só para maquiadores, né? Para quem se interessa aí no assunto, quem gosta de maquiagem, acho que vai ajudar vocês também. Quem está fazendo aí um curso de automaquiagem, né? Está aprendendo a se maquiar, vai ajudar bastante. Vai no Instagram também, minha vida! E é esse o vídeo. Um beijo nesse coração da minha vida, coisa cheirosa, coisa maravilhosa. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão, até lá.